Já brigou com alguém? Já teve treta na internet? Já brigou com alguém? Pelo silêncio já! Quando dá um silêncio, é porque já rolou. Isso que é briga, gente. Uma discussão ali, uma parada de entendimento, uma coisa que você não gostou, que a pessoa fez, alguma indiretinha no Twitter, indiretinha no Insta. Cara, eu não vou citar nomes, nem adianta. Sem nomes, sem nomes. Mas tem uma pessoa que eu já gravei com ela uns tempos atrás. E eu vi que ela não é uma pessoa muito interessante, depois de um tempo. Não briguei, a gente não chegou a discutir uma com a outra, mas a gente simplesmente parou de se falar, entendeu? A desses desentendimentos. Não precisa falar o nome, mas qual é o problema? Não precisa falar o nome, mas qual é o inicial? Só o sobrenome, só o sobrenome. O sobrenome já tá ótimo. Já tá ótimo. Mas foi isso. Mas é só essa. Vocês gravavam muito e depois... Não, a gente não gravava muito. Para de pedir detalhes. Mas qual foi o motivo da trinta? Qual foi uma coisa que você fez que ela não gostou? Uma coisa que ela fez que você não gostou? É uma pessoa vacilona, entendeu? Uma pessoa que não tá nem aí pras outras pessoas, a não ser ela mesma. Eita. É isso, entendeu? Uma pessoa meio egoísta, digamos assim. Gratidão. Basicamente é ela e ela, a pessoa. Já devo até saber quem é. Esquece. Quê? Já devo até saber quem é. Tô zoando, sei lá. Não conheço. Mas enfim, é isso. Hã? Só teve essa vez que você brigou com alguém? Só. O resto, sim, eu já vejo que não vou me dar bem de início. Já nem me aproximo. Teve alguém assim que você tava louca pra conhecer assim. Quando conheceu, tu falou, caraca. Tu é assim? Essa pessoa é chata. Vinícius, querido. Acho que não. Acho que não. Porque eu não encrivo expectativa muito com as pessoas. Porque eu já tenho, assim, experiência, digamos assim, de saber que na internet as pessoas... Tem muita gente que é assim... Mala. Que ali nas câmeras tá bonitinha, mas pessoalmente é outra, né? Seja e trânsito. Então eu nunca chego assim com expectativa que a pessoa vai ser legal. Eu só chego e vejo qual que é da pessoa. Chega na desconfiança ali, pá, tu dá uma olhada, vê o que quer. Eu conheci uma galera muito maneira na internet, mas tem um pessoalzinho que é mala. Os caras são malas. Tem. Ixi, teve uma vez que eu fui num evento que tinha uma menina que ela era... Pagava super de sofredora na internet, assim, que todo mundo odiava ela e não sei o que lá. E eu ficava até com dó dela, né? Aí um dia a gente foi num evento, ela tava lá. Aí a minha amiga, carioca, né? Super. Super. Super amigona. Complicativa. Chegou nela e falou assim, ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela, tipo, ela... Aonde minha amiga colocou a mão nela assim, ó? Ela fez isso aqui e virou o olho. E ela não conhecia a minha amiga. Ela não conhecia. Tipo, se fosse uma pessoa que ela não gostasse... Pois é. Nem assim. Mas... Que isso. Ela não conhecia. Simplesmente porque é uma desconhecida, ela... E ainda virou o olho. Nossa, a pessoa virou o olho. Cara, eu preciso saber esses nomes aí. Tudo. Vai anotando aí as conversas. Depois. Depois. Depois.